Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, eu tenho que provar algo, porque a pedido de uma fã. Então você que quer que eu faça alguma coisa, alguma receita, visita algum lugar, pode mandar o desafio aí que eu vou cumprir. Oi! Pode mandar o desafio aí nos comentários que, se for no meu alcance, eu vou cumprir. Pra onde glória do Senhor, né? O meu alcance, porque o meu tamanho é de 1,45, então não peça muita coisa aí, não. Brincadeira da parte. Ela pediu, vocês não vão acreditar, ela pediu pra eu provar o menor... Mas você vai falar aqui comigo, vai barro, hein? O menor camarão do Nordeste. Do mundo, eu acho, eu nunca vi, eu nunca... Ó, gente, eu tô derrubando. Ela nem se apresentou! Oi! Oi! Mandela, Luciane. Ela é nossa fama, oi! Aqui de Sergipe, um beijo. E eu vim visitá-la. Nós viemos, né? E aqui está... Vou virar a câmera. Gente, o menor camarão do mundo... Não, do mundo eu não sei, porque eu nunca visitei outros países, assim, fora da América Latina. Mas é o menor camarão do Nordeste! E eu nunca provei camarão, então, Deus queira que eu não tenha alergia, em nome de Jesus eu não vou ter, né? E eu vou ver aqui como que vai ser a minha reação. Bora lá comigo? Mas antes, é hora e... Ai, ai, ai! E tempo do beijo! E é a hora do beijo, meus amores! É, você que quer um super beijo, um super abraço, deixa aqui nos comentários a cidade a qual você é também. Também se não quiser deixar a cidade, só fala, dá e manda um beijo pra mim. E você também que quer uma visitinha nossa, não fazemos recepções, nós visitamos e vamos aí dar um cheiro em você, tomar um cafezinho, tomar uma água, quem sabe? É isso aí, o primeiro beijo vai para Lucas Davi, um super beijo, meu anjinho! Deus abençoe aquele super abraço arrochado de Daiane Iluminada, do Dirceu e da Rebeca. O outro vai para Mar... para, Mar Domil Mendes, sempre tem comentado aí nos vídeos, um super beijo, Deus continue abençoando, honrando sua vida. E o terceiro beijo, sem mais nem menos, vai para o nosso grande amigo lá de São Paulo, Charles Cout. Um super beijo, meu, da Rebeca, do Dirceu e aquele super abraço, tenho orado por ti e você também quer uma oração, deixa aqui um amém que nós vamos estar orando por ti também. Deus continue abençoando. Meus amores, chegou um grande momento. Estão vendo aqui? Foco aqui na minha mão? Não, pergunto lá para você. Ah, não! É o menor camarão. Vamos trovar um camarão e eu perguntei para o irmão, qual eu gosto do camarão? Aí ele falou assim, de camarão... Ei, tá gritando! Tem gosto de camarão. Mas eu nunca provei, que gosto que tem, meu amor? Camarão. Então, para cumprir o desafio, vai ver lá? Não. Algadinho. É algado. O mais? Não. Tem uns cabelos aqui. Ah, eu não gostei. Mas não sei quem gosta. Apesar que ela não gosta de nada. Eu gosto de muita coisa. Macarrão. E eu amo você não, não é? Eu amo macarrão também. Ó, mas, em um vídeo que eu fiz, se teu irmão não come tal coisa, deixa ele de lado, não critique, deixa ele. Meu amor, gostou tanto que ele está comendo a vasilha inteira, né? Mas não está salgado? Algadinho gostoso. E hipertensão? Zero, né? Glória a Deus. Aleluia. Descobri que o nome é Saburica. Então, cada estado tem a sua cultura. E aqui eles amam isso, gente. E depois de saborear uma Saburica, a minha garganta está seca. Bora tomar uma água, porque é um pouco salgado. Um pouco. Mas se você é macarrão, parabéns pra você, porque eu não gostei. Mas um super beijo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.